Eu também concordo com isso. A gente está aqui para mostrar que a gente não aceita. O povo não ganha a corrupção. Vamos lá. O povo não ganha a corrupção. 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 E a verdade é diferente da conta do país, de usar o carro no cerrado para se enriquecer. A verdade é diferente da conta do país, de usar o carro no cerrado para se enriquecer. A verdade é diferente da conta do país, de usar o carro no cerrado para se enriquecer. A verdade é diferente da conta do país, de usar o carro no cerrado para se enriquecer. A verdade é diferente da conta do país, de usar o carro no cerrado para se enriquecer.